Música Posicionado Bateu seco o colasso GOOOOOOOL É do Grêmio Osasco Aldaques Uma paulada no ângulo superior direito era ele Gabriel, camisa de número 2, abre o placar Um petardo de pé direito no ângulo superior esquerdo do Kaique Que esboçou reação, mas não teve jeito Aberta o placar aqui No presente